Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Tua Voz do canal Voz Nórdica. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Pra você me perder, assim, ó, esses livros, esses filmes, você comigo, né? Eu tenho aqui essa visão aqui da minha janela. Eu só chego prevista e realmente ela veio nesse horário, ó. Estou vendo, moderada, querendo ficar forte, né, gente? Estou vendo que nem os que vem, acho que do lado do mar, não sei dizer exatamente que tipo de vento. Porque não é sul, senão a árvore estaria balançando bastante, nem a norte, né? Porque via de lá de cima, então, então, queridos, eu vejo. Não sei qual é, mas se diga o relâmpago aí, gente, que sinto, meu Deus, senhora. Tá ligado a esse aqui, gente, assim, hein? Tô embaixo, gente, ó, relâmpago, papai amado. Tô embaixo, gente, ó, velho, que sinto, eu passo a obra da prefeitura, que abriu buraco ali na rua, e a gente não sabe o que ver ele pode. Olha ele, olha! Olá, pessoal, olá, pessoal, boa noite. Tô, Rúzio, do canal Rúzio Nórdica. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você me perder, assim, ó, esses livros, esses livros, esses livros, né? Às vezes eu tenho aqui essa visão aqui da minha janela. Essa chuva prevista, e realmente ela veio nesse horário, ó, chegando, moderada. Querendo ficar forte, hein, gente? Vamos ver que nem os que vem, acho que do lado do mar, não sei dizer exatamente que tipo de venda, porque não é sul, senão as árvores estariam balançando bastante, nem a nórdia, né? Porque via de lá de cima, então, então, querido, eu vejo, não sei qual é, mas eu digo relâmpago aí, gente, que sinto, meu Deus, senhora, tá ligado isso aqui, gente, assim, hein? Tô embaixo, gente, ó, relâmpago, papai amado, né? Tô no museu, e tem, gente, você não passa a obra da prefeitura, ele quer abrir buraco ali na rua, e ele, e a gente não sabe, e o veritório deles. Olha ele, olha! Olha ele, 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 olha ele Obrigado.